Opa, chão! Eu já não sei mais o que fazer Só sei que estou amando uma pessoa proibida Essa mulher entrou na minha vida Agora estou no beco sem sair Fica me ligando 24 horas Já deu pra perceber que já tem outros planos Eu não tô nem aí no que tão falando Eu posso até morrer, mas é lá que eu amo Eu não tô nem aí no que tão falando Eu posso até morrer, mas é lá que eu amo O caso é complicado, é mal de resolver Isso o marido dela não pode saber Que ela tá comigo e também tá com ele Quando ele sai de casa liga pra me ver E ela tá comigo e também tá com ele Quando ele sai de casa liga pra me ver A gente se encontra e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso A gente se encontra e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso Eu já não sei mais o que fazer Só sei que estou amando uma pessoa proibida Essa mulher entrou na minha vida Agora estou no beco sem sair Fica me ligando 24 horas Já deu pra perceber que já tem outros planos Eu não tô nem aí no que tão falando Eu posso até morrer, mas é lá que eu amo Eu não tô nem aí no que tão falando Eu posso até morrer, mas é lá que eu amo O caso é complicado, é mal de resolver Isso o marido dela não pode saber Que ela tá comigo e também tá com ele Quando ele sai de casa liga pra me ver Que ela tá comigo e também tá com ele Quando ele sai de casa liga pra me ver Que a gente se encontra e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso A gente se esconde e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso A gente se encontra e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso A gente se encontra e faz amor gostoso Amar escondido é bom, mas é perigoso Amar escondido é bom